Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje lhe trago o Game Shakers e Henry Danger. Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes. Henry Danger. No episódio intitulado Amor Danger, vemos Kenzie oferecendo algumas maçãs, quando de repente Baby puxa ela pelo braço e leva ela para uma sala, quando ela conta que Harry vai vir para Nova York e que gostaria que Baby o acompanhasse. Quando nos deparamos com a mensagem de Harry em seguida... E aí, Baby? Sou eu, o Henry. Direto de seu ouvido. Saca só, pelo visto eu vou para Nova York nesse fim de semana. E já que eu não conheço nada em Nova York e você mora aí, eu pensei que você podia me levar para fazer alguma coisa legal. Em seguida, Kenzie fala que Harry vai vir no dia dos namorados. No próximo bloco, Baby experimenta algumas roupas para impressionar Harry quando Baby encontra um vestido perfeito e Kenzie fala que o vestido é ótimo. Quando Baby lembra que é o mesmo vestido que a tia louca de Kenzie que mora com diversos gatos, Baby acaba jogando o vestido no lixo. Em seguida, Hudson fala que é muita bobeira passar por tudo isso para encontrar um carinha. Quando Kenzie fala que não é um carinha qualquer, mas sim um Harry, Hudson fica espantado. E não é um carinha qualquer, é o Harry Hart. O quê? Olha, não conte para ninguém, ok? Logo após, chega Double D e Triple D. Eles estão discutindo porque um show do Double D foi cancelado, onde ele iria cantar algumas músicas românticas no dia dos namorados. Quando Kenzie tem a brilhante ideia do show ser na Game Shakers. Quando Baby tem a ideia de chamar Harry para o show romântico. Em seguida, Hudson conta para Triple D que Harry vai vir no dia dos namorados. Quando Triple D fala, se Harry se apaixonar pela Baby, eles vão andar com um super-herói e até ajudar a combater o crime. Cara, Harry Hart vem mesmo para Nova York só para passar um tempo com você? Em seguida, chega Double D e fala para Kenzie colocar as letras da música no telepronto. Para ele cantar, mas Kenzie acaba se enganando e colocando receita de torta de maçã. Diferentes ingredientes. Farinha, ovos, açúcar, manteiga, sal, geleia e gelatina. Quando nos deparamos com Harry, Baby fica desesperada. Em seguida, Harry volta com uma garota se chamada Valerie, quando Harry fala que só veio para Nova York para ver a amiga dele Valerie, uma amiga de infância. No próximo bloco, Baby entra em um carro automático que dirige sozinho. Quando ela fala para o carro, dirigir em círculos até ela se sentir melhor. Quando o carro começa a correr. Para onde deseja ir? Só dirija em círculos até o meu sofrimento passar. Em seguida, Hussie Triple G fala para Harry que a Baby achava que ele estava apaixonado por ela, quando de repente, Kenzie fala que o carro da Baby está descontrolado e que ela precisa de ajuda. No próximo bloco, Kid vai até um viaduto e pula num carro descontrolado para tentar ajudar Baby, quando Kid tenta pegar o volante, mas ele está travado. Quando ele tem a ideia de ligar para Schwartz, ele fala que ele tem que abrir o painel do carro, quando Baby dá uma colher para Harry abrir o painel do carro. Em seguida, Harry dispara várias vezes no painel do carro até o carro parar, mas as portas continuam trancadas quando nos deparamos com um momento romântico. Mas isso não é tudo, quem de vocês sabia que Harry já foi para Nova York visitar a Baby? Deixe nos comentários, mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve. Tchau, tchau.